O Rolê de hoje vai ser um rolê rápido porque hoje já é quinta-feira à noite, à noite não, final de tarde, mas eu acordei com a intenção de ir no Parque da Universal, a gente encontrar uns amigos lá que chegaram do Brasil ontem, mas acabou não rolando porque choveu o dia inteiro, ainda mostrei no Snapchat, falei no Twitter, talvez nem ia ter visto, vídeo, mas eu resolvi sair agora de última hora, são 10 para as 8 da noite, que a gente vai fazer um rolêzinho rápido no CityWalk, na Universal, olha a lua que bizarra, mano, é só molhar fica bom, meu não, meu não vai ter gente fica bom, meu, Que beijo mais do Cabeloael, meu! Olha esse por do sol, vamos estacionar o carro rapidão e sair correndo pra tentar pegar ele lá. Olha a lua ali, velho. Vai, tira uma foto de hoje. Não tô tirando foto, cara. Vamos, vamos embora. Não, tira uma foto, tira uma foto. Lá, brother, lá a gente tira. Sai fora, cara. Todo mundo quer pegar a câmera, sai daqui. Não? Não? Caramba, olha essa lua, irmão. Vamos embora. Só quem tá vendo, tá vendo, né? É. Não sei se dá pra sentir a vibe aí pela câmera, mas tá sinistro demais. Tá tipo, olha isso. Lá, vamos mais calma. Nossa, o que vai ser? E não vai ter essa parada na frente. Caramba. Se liga. Say my name. Olha a imagem. Olha a imagem. Olha a imagem. Olha a imagem que fica. Mano, vai cair, brother. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um dinossauro aqui, velho. Tem um dinossauro. Tem um dinossauro ali, velho. Tem um dinossauro. 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 Tem um dinossauro.